Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do Joicozinha Prática e hoje nós vamos fazer uma receita daquelas receitas para iniciante que vocês amam, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma carne moída simples com molho, isso mesmo, a gente pode fazer só com molho de tomate, pode acrescentar também um pouquinho de creme de leite, como eu gosto de fazer aqui e também pode comer ela simplesinha sem o molho, então eu vou explicar para vocês o passo a passo, tá? Para você fazer tanto ela fritinha para você deixar ali na geladeira, para servir para um recheio então aí quem faz dieta, né? Já é bom deixar a carne pronta na geladeira para ir comendo durante a semana ou você pode também fazer no molho e deixar guardadinha para ir consumindo também serve para quê? Para uma macarronada ou então para fazer recheio de panqueca, fazer recheio de torta essa carminha é super versátil, mas não sai super facinho de fazer, tá bom gente? 10 minutinhos, 15 estourando, já está pronta espero que vocês gostem dessa receita, se gostar comenta aqui embaixo, tá? Diz aí o que vocês estão achando, é muito importante a opinião de vocês lembra-se de me seguir lá no Instagram, arroba joicozinha prática, posta as fotos, me marca, que eu sempre estou repostando as fotos de vocês quando vocês me marcam lá no Instagram e é isso, agora vamos para os ingredientes Então pessoal, para essa receita nós vamos utilizar meio quilo de carne moída, tá? Que eu compro a carne e peço para moer no açougue vamos utilizar também uma cebola pequena picada, dois dentes de alho espremidos, cheiro verde a gosto, quase não sai também os temperinhos a gosto, aqui eu estou utilizando pimenta do reino e cominho, fit frango e chimichurri esse fit frango está já acabando, o chimichurri e o fit frango, gente, eu compro nessas lojas de produtos naturais, tá? a gente compra 50 gramas, 100 gramas, é bem bacana azeite também, só um pouquinho para fritar aqui a carne molho de tomate, um sachê de 340 ml e creme de leite, se quiser aqui na panela, gente, eu vou dar uma adiantada aqui para vocês, eu coloquei aqui um fio de azeite na frigideira vou colocar a carne moída e aqui a gente vai mexendo, não tempera aqui nesse momento, deixa para temperar depois, tá? pelo menos assim é que eu faço e fica super saborosa então se você nunca fez assim, se você sempre tempera antes a carne, tenta fazer dessa forma para você ver aqui o que a gente vai fazer? aqui com uma colher eu vou mexendo sempre até com que essa carne fique bem soltinha então aqui é só ter uma paciência, vem mexendo sempre para não ficar aquelas bolinhas de carne então vai com o fogo ligado, mexendo aqui sempre, sempre, olha aí tá vendo? eu estou dando uma adiantadinha aqui no vídeo para ficar mais rápido para vocês verem e aqui ela formou um caldinho embaixo, a gente vai esperar esse caldinho secar completamente para a gente poder começar a colocar os temperinhos, tá? então aqui ó, já secou, a gente vai aqui, você está vendo que já está bem soltinha a carne não fica aquelas bolotas, né? nem nada, fica bem soltinha e agora a gente vai só terminar de esperar secar aqui todo o caldo, está quase seca para a gente começar a colocar os temperinhos agora sim, ó, que a carne está bem sequinha chega a estar um pouquinho de óleo, está vendo? eu venho aqui, ó, do ladinho e coloco a cebola picada vou deixar dar uma fritadinha aqui do lado até ela ficar levemente transparente enquanto isso acontece, a gente vem dando uma mexidinha aqui nas laterais do outro lado na carne para não queimar, tá? então eu vou colocar logo aqui também o sal e os temperinhos a gosto e menta do reino cominho, lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, tá pessoal? aqui também eu gosto de colocar o chimichurri e o fit frango vou colocar logo aqui todinho que eu tinha aqui, só tinha um restinho, tá bom? então aqui ó, já dei uma fritadinha na cebola eu já posso misturar tudo gente, vocês vão ver que desse jeito, quando a gente frita assim a cebola e os temperinhos junto com a carne solta um aroma na casa, vocês não tem uma noção aqui do outro lado eu vou colocar o alho e vou dar uma fritadinha aqui no alho até dourar se vocês nunca fizeram uma carne assim façam, tá? que depois me digam o que vocês acharam porque fica assim maravilhosa vou botar aqui um pouquinho só de azeite do lado vou deixar dar uma douradinha para a gente misturar aqui tudinho a carne com os temperinhos pronto, ó, dourou o alho é só vir misturando tudo prova o sal, tá? vou provar aqui o sal para mim está excelente de sal e agora eu vou colocar aqui o cheiro verde eu gosto muito de utilizar coentro e cebolinha você não gosta de coentro pode utilizar salsinha ou outra folhinha verde aí que você prefira, tá? depois de dar essa misturadinha você vai ver que nessa hora aqui quando a gente frita o cheiro verde nossa, fica um cheiro maravilhoso é muito bom refogar assim os temperos porque dá um cheiro e um sabor na carne diferenciado, tá gente? então aqui eu coloquei 340 ml no sachê daquele molho de tomate o molho de tomate é comprado pronto mesmo e aqui pessoal é assim, ó se você não quiser colocar o molho de tomate você pode comer ela frita normalzinho, só é guardar e comer, tá pronta se você quiser o molho de tomate é só colocar o molho de tomate esperar 5 minutinhos para pegar o gostinho e olha aí, ó a carninha também já está pronta carne moída com molho e aí você pode guardar pode utilizar para fazer macarronada enfim o que eu gosto de fazer? eu gosto de acrescentar aqui um pouquinho de creme de leite porque eu acho eu não vou utilizar nem meia caixa é porque eu acho que dá um saborzinho a mais fica parecido muito parecido com estrogonofe de carne, sabe? só que com a carne moída então fica muito saboroso eu gosto de fazer assim e aqui eu utilizo para rechear panqueca para fazer macarronada para botar no pão como sanduíche, sabe? então gente, é isso essa receita é super fácil é uma receita prática mesmo eu espero que vocês gostem dessa receita se gostarem já sabe deixa seu like se inscreve no canal compartilha com seus amigos e se você quiser postar a foto no Instagram me marca, tá bom? que eu sempre estou repostando as fotos de vocês então, por hoje é isso tchau, tchau e até a próxima tchau 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 Obrigado.